Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Sempre eu venho no centro da cidade do município do Rio de Janeiro e como os meus lanches de graça. Aqui tá o... eu trago fomento-troco pras lanchonetes e em troca, né, do... desse serviço eu recebo justamente esse lanche. Aqui eu recebi uma costela, aqui do Gourier King, no caso o Combo, né, que é o refil de refrigerante, eu posso tomar quantos eu quiser, a batata grande, né, e esse valor justamente foi porque eu trouxe o troco para a lanchonete, né. Então, quem gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e coloque aqui nos comentários se você já conhecia esse método, né, de lanchar de graça. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!